A ciclofaixa que está sendo implantada, os trabalhos iniciam hoje, tem por objetivo dar seguimento a um planejamento estratégico da Prefeitura de Montenegro, Departamento de Trânsito e Transporte, onde nós temos a previsão de estender essa ciclofaixa desde a Pró-Morar até o Parque Centenário e estamos fazendo ela por módulo. Por que nós iniciamos esse módulo aqui nesse local? Em razão de que nós já tínhamos uma ciclofaixa aqui do lado direito e ela apresentava algumas dificuldades, que é principalmente pelo transporte coletivo público, onde havia necessidade do transporte parar sobre a faixa da ciclofaixa, desembarcar as pessoas dentro dela. Então, tecnicamente, se recomenda, se determina, então, que seja pela esquerda, então, dessa via. O que nós tiramos ontem os tachões do outro lado, ali os catadióptricos, estamos fazendo a implantação desse lado aqui. Então, esse aqui é um módulo que vai em direção a Fernando Ferrari, então, seguindo por esta até a Capitão Porfírio, entrando à esquerda nela, até a Rua Oswaldo Aranha, à direita por esta até a Buarque de Macedo e seguindo pela Buarque, então, até linkar com a ciclovia que já vem lá da nossa antiga Frango Sul. O primeiro módulo vai simplesmente pegar essa parte da Ivan Jacó Zimmer, que é a parte que já tinha antes. Depois nós vamos fazer também, junto com essa aqui, o próximo passo, é o outro módulo que liga o presídio ali, o nosso albergue, até essa rótula. Por que nós optamos por fazer essas partes aqui primeiro e não começar lá pelo início, pela Pró-Morar? Por quê? Pelo simples fato de que aqui está concentrada a maior necessidade. Então, o maior número de ciclistas, o maior número de pessoas circulando. Então, por prioridade, nós vamos trabalhar, então, iniciando aqui, que é tão importante para Montenegro nesse planejamento estratégico de mobilidade urbana. O prazo é muito relativo, porque quando se trabalha com obra em via pública, tem uma variável muito grande que chama-se tempo. Então, quando se trabalha em obra, se fala em planejamento, execução, com tempo e dinheiro. Não tem como falar de outra forma. Então, aqui nós estamos planejados, então, para fazer até a Capitão Cruz, a Capitão Cruz ali, com o plano aí de em torno de 20 dias para chegarmos a Capitão Cruz. Bom, mas um momento eu gostaria que você falasse da diferença da ciclofaixa para a ciclovia. A ciclovia, ela tem uma divisão mais tênue, uma divisão menor para as demais pistas de rolamento, como no caso aqui os catadiópticos. A ciclofaixa, ela é segregada das demais pistas de rolamento com um obstáculo físico, uma mureta ou algo que permita transitar somente bicicleta. A ciclofaixa aqui, por exemplo, vai permitir em caso excepcional, por exemplo, um veículo de carnaval, de uma escola de samba que tem uma largura excessiva, possa usar também esta ciclofaixa. Já a ciclovia, não. Ela é única e exclusivamente para atividade do ciclista.